Olá meus amigos, eu sou Mauro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui embaixo e deixa o like. Hoje vou dar cinco exercícios para você fazer de arco, para melhorar a sua habilidade no arco. São cinco exercícios essenciais que todo mundo tem que saber e tem que fazer de vez em quando para ter o controle de arco e de sonoridade, que é uma das coisas mais importantes para tocar violoncelo. Eu também queria deixar o recado para vocês que eu tenho um curso na Hotmart para iniciantes, você que não conhece música e você que já conhece um pouco de música, já toca violoncelo e está naquele nível iniciante para intermediário, faça esse curso. Compra ele lá na Hotmart porque tem informações básicas de posições, de teoria musical, de história da música, história do violoncelo, também exercícios das primeiras posições, exercícios de arco, tudo muito bem explicado. Eu tenho certeza que você vai gostar. E hoje vou falar sobre cinco exercícios excepcionais que eu escolhi para vocês. Existem vários, mas eu escolhi cinco que são excepcionais para controle de arco e controle de som que todos os alunos e até profissionais deveriam saber e fazer de vez em quando para aprimorar essa técnica, independente da sua escola de arco. No violoncelo nós não mudamos muito a escola de arco, nós todos seguramos mais ou menos da mesma forma, um pouco mais para cá, um mais para cá, outro mais, mas de uma forma geral, de uma mesma forma. Eu explico muito bem essas posições lá no meu curso da Hotmart, como eu disse antes, mas hoje quero passar essas cinco dicas excepcionais para vocês. A primeira, muitas pessoas já conhecem, mas não sabem para que fazer ela, né? É um exercício sem tocar, mas apenas com o arco, com os dedos. E eu ouvi já dizer que esse exercício chama-se Macaquinho Escalando o Arco, mas vamos... não necessariamente precisamos dar um nome para ele, não é? Mas vamos lá. É assim, nós temos que, com todos os dedos da mão, com os cinco dedos, inclusive com o mindinho, que muitas vezes nós deixamos para trás, tocamos o violoncelo sem ele, não sabemos, não usamos ele. É importante nós usarmos o mindinho para equilibrar muito bem o arco, tá? O peso do arco. Eu vou ensinar isso melhor também em outros exercícios. Vamos lá. Esse daqui, nós vamos... ir até a ponta do arco. Dessa forma, é mais fácil, vamos dizer assim, porque nós temos a gravidade do arco nos ajudando, mas o problema é a volta, ó. Vamos voltar. Mas também é possível, né? Isso é muito importante para que essa habilidade dos dedos nos dá um certo relaxamento e um controle, né? E é importante também, como eu vou dizer nos próximos exercícios, nós temos uma posição do arco de acordo com a vareta, não só de acordo com o talão, sabe? Então faça exercício, desça o arco até a ponta e depois suba, tá? Faça algumas vezes para adquirir esse controle. Então é importante termos todos os dedos, olha. É importante termos a primeira falange em contato com o arco, tá? Então, como eu disse antes, não faça uma posição só com o talão, de acordo com o talão, sabe? Aqui o polegar no meio do talão, esse tipo de coisa, não. Faça uma posição na vareta do arco, olha só. E aí traga para próximo do talão, tá? Então isso é bastante importante. Então faça esse exercício algumas vezes, esse macaquinho escalando o arco, tá bom? Vai para cima e depois vai para baixo, que é mais difícil. Ó, levantando o arco até o talão, ó. A gente adquire uma certa habilidade nos dedos muito importante, tá? Outro movimento e exercício que nós podemos fazer, já tocando, principalmente na metade inferior aqui do arco, é o de dedo, olha só. Esse movimento, ele é muito importante, porque também nos dá um certo relaxamento na mão, tá? Nós precisamos ter uma posição no arco, o mais próximo do natural, né? Por mais que tocar violoncelo não seja tão natural, mas nós temos que trazer o mais natural possível, adaptar o nosso corpo ao instrumento, não é? Ou adaptar o instrumento ao nosso corpo também. Essas duas vias são muito importantes. Então, olha, esse movimento aqui, faça primeiro sem o arco, recolher os dedos e esticar, inclusive o polegar, tá? E aí nós vamos fazer com o arco. O que é importante observar quando fizer esse exercício, olha, principalmente é nas trocas de corda, tá? E também um pouquinho, nós temos um relaxamento na troca de pra baixo e pra cima, nós temos um certo relaxamento. Veja, um pequeno movimento de pulso, tá? Ele é decorrente do relaxamento. Eu não fico pensando no movimento de pulso, tá? Isso daqui, às vezes, pode me atrapalhar no som. Na hora que eu vou trocar de direção de arco, pode atrapalhar o som. Não pode ser sujo, tem que ser muito limpo. Bom, eu vou escolher duas cordas. Eu vou escolher essa aqui, a quarta corda e a terceira, ó. Agora a terceira e a segunda. A intenção não é tirar um som bonito, não, tá? É treinar mesmo esse movimento dos dedos pra que eu acostume a relaxar a mão. Então, quando eu fizer esse... Essa mudança de corda, eu vou ter um movimento mais orgânico, tá? Mais... Menos quadrado, menos cortado, eu consigo uma sonoridade mais ligada, tá bom? Então, esse é o segundo exercício, a segunda dica bastante importante também. Dá uma treinada. De vez em quando, pega uma vez por semana, faça esses cinco exercícios que eu tô passando aqui. O próximo exercício é o movimento do braço, do arco todo. Primeiro, nós temos que organizar esse movimento. Veja, como eu disse, a posição deve ser feita em relação à vareta do arco, não com o talão. Então, ó, por quê? Porque, veja, eu estou aqui na posição que eu vou tocar, na ponta, né? Segura com essa mão aqui o arco na ponta. Nós vamos correr os dedos, olha, na vareta, para identificar o caminho exato de que o braço, os dedos, o pulso tem que fazer. Veja. E pra voltar... Ó, lembra daquele movimento que eu disse? Esse, ó, pra voltar também um pouquinho pra trás. Veja, o ângulo da mão, ele tem que ser bastante organizado, tá? Olha. Então, esse é um outro exercício. Terceiro. Veja, aqui é importante manter esse ângulo para que nós... Para ter essa pressão aqui na ponta, né? A gente tem que ter uma certa pressãozinha aqui na ponta, pra ter som, não é verdade? Se eu toco dessa forma, olha, eu só estou segurando o arco, não tem som. Eu preciso transferir um pouquinho o peso do meu arco para esse dedo aqui, olha, para o dedo indicador. Olha, não esqueça de sempre estar com o quarto dedo aqui, ó, com o mindinho também lá no arco, olha lá. Nós precisamos dele quando nós estivermos aqui, ó, no talão, que precisa tirar um pouco de peso do arco. Nós vamos tirar, olha, o peso com o mindinho, tá? Se você quiser também fazer um pouquinho, olha, seis exercícios, olha, esse exercício aqui, ó. Só com o dedo indicador e o dedo mindinho também é legal, ó. Para você acostumar com essa posição de tirar o peso quando for para o talão e colocar peso quando for para a ponta, tá? Então, já fomos aí, quantos? Três, quatro dicas já? Então, eu falei que eram cinco, mas são seis, olha aí. Acabei de descobrir mais um aqui que é importante, eu tinha me esquecido desse. Isso é muito importante, tá? Também, para poder treinar o mindinho ali no arco. Bom, nós temos também agora mais um exercício que é parecido com esse de segurar o arco para descobrir o caminho. Mas nós vamos agora apenas direcionar o arco, manter essa mão como um guia aqui. Vamos escolher aqui a segunda corda, que é uma corda mediana para poder gravar o vídeo. Então, nós vamos... Veja. Acostumar a organizar o arco no mesmo ponto da corda, no mesmo ângulo. Olha, esse ângulo aqui, ó. Para cá ou para cá, nós também escolhemos aqui, ó. E como é que eu faço isso? Com aquele primeiro exercíciozinho que a gente falou. Ele muda o ângulo também. A gente consegue mudar o ângulo rolando o arco entre os dedos. E para isso, nós temos que ter aquela flexibilidade que nós fizemos no começo. Então, esse daqui é o outro exercício, ó. Esse aqui, tente uma sonoridade talvez mais consistente. E deixe a mão como um guia apenas, essa mão esquerda, como um guia. Também para não mudar esse ângulo, tá? Como é que eu sei esse ângulo? Lembre, essas duas entradas que nós temos aqui no violoncelo, elas indicam que é onde o arco deve passar. Se ele estiver muito próximo aqui, ó, dessa borda ou dessa borda, é porque nós estamos com a ponta muito para baixo ou com a ponta muito para cima, tá? Aqui é a mesma coisa, olha. É para isso que tem essas duas entradas aqui, né? Senão, o violoncelo seria interiço. Bom, com essas dicas, e lembre-se, lá no Hotmart, lá no meu curso, tem todas essas coisas muito bem explicadas sobre a posição do arco e etc, tá? Bom, o último exercício que é um conjunto onde você vai pôr em prática todas essas coisinhas que nós estudamos, né? De movimentos, e também nós vamos controlar o arco muito bem. Nós vamos precisar de um acessório extra, que é o relógio. Eu tenho aqui um relógio, eu gosto desse relógio bem simples, assim, de ponteiro, que é fácil, leve. Eu sempre uso na mão direita, porque não me atrapalha para tocar, não é? Se for um relógio muito grande, aí não dá certo. Mas esse pequenininho eu tenho há muito tempo. Esse relógio eu ganhei já tem praticamente 30 anos. Eu acho que tem 30 anos, sim, esse relógio. Aí eu já sou um pouquinho velho. Bom, esse, então ele tem ponteiro, eu gosto, pode ser o digital também, mas por quê? Eu quero ver se contar os segundos, tá? Então, primeiro com corda solta, escolha uma corda, e nós vamos usar desse daqui, um centímetro de crina daqui até um centímetro de crina aqui da ponta, do talão até a ponta, tá? Vamos fazer, vamos contar os segundos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Veja, eu contei dez segundos, tá? Qual que é o objetivo? Tentar chegar no um minuto tocando com a corda solta e controlando o arco. Você vai perceber que o som vai tentar... Vamos ter que controlar bastante a velocidade, o peso, também a distância do arco para o cavalete. Ache uma distância ideal. Se você depois quiser também colocar os dedos, eu só vou indicar que quanto mais os dedos aqui da mão esquerda estiverem no agudo, mais arco nós vamos precisar, tá? Quanto mais agudo a sonoridade, mais arco a gente precisa e mais leve. Quanto mais grave, mais peso e menos arco. É por isso que o arco do contrabaixo, ele é um pouquinho menor do que o do violoncelo e o do violoncelo é um pouco menor que o do violino. Porque o violino, ele precisa de mais movimento e menos peso, tá? Porque a nossa corda aqui é mais grossa e nós precisamos de mais peso e menos movimento. Mas quando nós formos aqui para o agudo, menos peso. Quando for para o grave, mais peso e menos arco. Bom, então coloque alguns dedos se você quiser também treinar com um pouquinho de vibrato. E tente bater os seus recordes. Comece aí com 10 segundos para baixo, 10 segundos para cima. Depois 15 segundos, 20, 30. Quem sabe a gente consegue chegar no 1 minuto. É muito difícil, mas é possível. Ó. Eu não vou ficar aqui um minuto porque vai gastar todo o tempo aqui de você assistindo eu estudar o violoncelo. Mas dá para fazer, tá? O que que acontece? Quando eu estiver tocando em público, lá no palco ou num vídeo, ou enfim, em qualquer lugar que você estiver tocando, na igreja. Você vai ter um controle de arco muito bom, tá? Não vai tremer. Você vai ter essa capacidade de controlar a sonoridade do arco. Faça esses 6 exercícios. Eu disse 5, mas agora são 6. Faça essas 6 grandes dicas. Use para sempre. Anota num papel. Ou assista esse vídeo para sempre, para você não esquecer, tá bom? Já deixa o like, coloca favorito o vídeo, já deixa um comentário também para me ajudar. Isso faz com que o vídeo seja divulgado. E se inscreva no canal. E repasse também para aquelas pessoas que você sabe que toca violoncelo, que querem escutar alguma dica legal do instrumento. E ache os outros vídeos também aqui no meu canal, que tem muita coisa legal ali. E muita música, tem hino, tem... Enfim, tem tudo. As músicas mais tocadas do violoncelo eu tenho gravado aqui, tá bom? Então é isso. Grande abraço. Até mais.